Bom dia a todos, damos início ao trabalho da nossa comissão, gostaria de cumprimentar primeiramente os nobres vereadores, Caio Martori, relator, Mauro Vieira Machado, membro, a presença do nobre vereador Jossildo Xavier, baiano do Caitezal, cumprimento também os doutores, doutor Paulo Roberto de Oliveira, doutor Leandro Aparecido da Silva e Gerson Vaz, sejam bem-vindos. Vou fazer a leitura do ato da presidência da casa. Presidente da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo, em atendimento à solicitação da comissão, constituída pelo artigo número 2 de 2023, criada com a finalidade de apurar eventuais infrações político-administrativas do Prefeito Municipal, contidas na denúncia protocolo CMP nº 1 de 2023. Comunica aos membros da comissão, vereadores, denunciados e procuradores que serão observados os trâmites previstos no Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, bem como as principais normas regimentais e procedimentais a serem observadas durante os depoimentos das testemunhas. Dito isso, eu passo a palavra para o vereador Caio César da Silva Martori, nosso relator. Bom dia a todos, quero inicialmente cumprimentar os meus colegas da comissão, Valdinei Aparecido Mariano Franco, Ney Viola, presidente, Mauro Vieira Machado, membro, cumprimentar também os nobres advogados que aqui estão representando a defesa do indiciado, também a testemunha Gerson, quero agradecer a presença por ter atendido ao pedido dessa comissão, comparecido, vereador Joacildo, Baiano do Caio Tezal, por acompanhar os trabalhos aqui. Muito obrigado a todos. A testemunha Gerson, quero informar que fique à vontade, o senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário para responder as perguntas, o senhor também tem o direito de não responder caso seja, caso o senhor entenda que não deva responder, também tem o direito, as prerrogativas constitucionais de não responder. Eu vou fazer algumas advertências de praxe, que são legais aqui. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, é se o senhor tem, o senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho? Antes de, posso fazer algum... Claro, fique à vontade. Seguinte, eu tomei conhecimento... Só, por favor, fale mais perto do... Tomei conhecimento dos atos, deixa eu me recompor, porque, às vezes, a gente fica nervoso, é constrangedor... Fique à vontade. E está aqui em uma sessão como essa. Eu sou funcionário público há muitos anos, como é conhecimento de vocês, e atualmente eu estou atuando como controlador interno. Isso aconteceu a partir do exercício de 2022. Em 2022, eu tive conhecimento do processo, o que se iniciou aqui, pois foi uma denúncia pública e o meu nome foi citado. Só que os atos do processo foram em 2021. Já estive em outros depoimentos, aqui também, em 2021. Isso que eu queria um esclarecimento. Daí eu fiz um requerimento para a Câmara, protocolei aqui na Câmara em 8 de 3 de 2023, questionando o porquê que eu estava incluído como controlador interno nesse processo, sendo que eu não ainda, em 2021, eu não estava exercendo essa função. Até o presente momento, a Câmara não me respondeu isso daí, porque isso, para mim, é muito constrangedor, desculpe falar, mas a opinião pública que vê isso daí, pensa muito negativo da pessoa da gente. E eu estou, bem dizer, para finalizar a minha tarefa, como funcionário público, e no final da carreira, isso aqui está me deixando muito chateado e nervoso. Então, eu queria saber de vocês, eu fazer essa pergunta para o senhor presidente, se eu posso fazer isso, não sei, se eu posso fazer isso. Pode, o senhor fica à vontade. O porquê que eu estou incluído no processo, sendo que eu não tinha conhecimento dos fatos, tive conhecimento posteriormente. Perfeito. Posso responder? Pode. Senhor Gerson, primeiro, duas coisas. Aqui nessa casa, nesse rito do processo, o senhor não é denunciado e o senhor não é investigado. Sim. Perfeito? Sim. O decreto prevê e a denúncia é dirigida ao senhor prefeito municipal. Então, o senhor, nessa casa de leis, nesse rito processual, perante essa comissão, quero que conseguirem mais uma vez, o senhor pode divulgar ampliamente isso, o senhor não é investigado, o senhor não é denunciado. Ponto. Segundo, o senhor está aqui hoje porque o senhor foi arrolado como testemunha pela defesa do prefeito municipal. quanto a isso, eu gostaria que os causídicos confirmassem isso, só para a gente deixar consignado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a testemunha, o senhor Gerson, cumprimentar os vereadores, aqui presente, a comissão, o vereador Caio, o vereador Ney e o vereador Mauro. O vereador Baiano, cumprimentar o meu colega aqui, Leandro. E, assim, para deixar claro, justificar o rol de testemunha, justamente o senhor Gerson foi arrolado porque isso está sendo citado na denúncia e não houve uma divisão quando o plenário desta casa recebeu a denúncia. Então, esse processo tem inúmeros problemas jurídicos, que inclusive consta da defesa. Então, nós arrolamos, o senhor Gerson, justamente para verificar essas situações que foram elencadas aqui na denúncia, que eu acho que até o senhor Gerson, de uma forma contumazia, até respondeu, porque ele nem fazia parte, nem exercia o cargo no ano de 2021. E a denúncia, ela versa sobre fatos em 2021. Perfeito. Obrigado, viu, doutor. Então, é isso, Gerson. Mais uma parte? Sim, claro. Então, só para ficar claro. Desculpa, eu não cumprimentei. Não, fica tranquilo. O nervosismo, não cumprimentei todos vocês. Fica tranquilo. Mas é que a gente fica nervoso, está bom? Então, só para deixar claro, então. São dois pontos, respondendo a sua pergunta. Você não é investigado perante essa comissão, perante esse processo. E o senhor foi arrolado como testemunha, como bem esclareceu, porque o senhor pode contribuir com a elucidação dos fatos. Repito que a denúncia é só contra o prefeito. Perfeito? Mais alguma dúvida? Não. Tranquilo. Estou aqui à disposição. Desculpa, Caio. Então, só para reforçar, dizendo que você pode ficar tranquilo à vontade, como o relator falou, fica à vontade para responder aquilo que o senhor acha que deve responder, ou então não. Está bom? Ok. Então, eu tenho que fazer as advertências de praxe. A primeira delas é se o senhor conhece o senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho. Sim. Você tem amizade íntima com ele? Tem interesse nessa causa? Não. Perfeito. Então, tem que fazer mais uma advertência, que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, incorre em crime de falso testemunho, como capitulado no artigo 342 do Código Penal, no Decreto-Lei de 2848, de 7 de dezembro de 1940. Então, o senhor está prestando um compromisso legal de dizer a verdade. Ok. Feito isso, eu vou passar ao membro Mauro, para que ele inicie as perguntas. Primeiramente, eu gostaria de iniciar minha fala, desejando um bom dia a todos. Ao nome do nosso presidente, Valdinei, cumprimentar o vereador Caio, a mesa, a comissão. Cumprimentar o nosso vereador também presente, o Baiano do Caetazal. Cumprimentar o Gerso, que é a testemunha aqui nesse local. Gostaria também de cumprimentar o doutor Paulo, o doutor Leandro, e o nosso Anderson também, o nosso doutor. Gostaria de iniciar a pergunta da seguinte forma. Qual o cargo e escolaridade a sua, senhor Gerso? Não entendi a pergunta. Qual é o seu cargo e a sua escolaridade? Atualmente, eu respondo pelo controle interno. Eu tenho um nível superior. Superior em qual área? É gestão financeira. Legal. Dentro das atividades desempenhadas na sua função, quais são elas? As atividades são múltiplas, muitas, muitas atividades. O controlador interno, ele ajuda na gestão, protegendo para que os recursos que captamos sejam investidos sejam investidos de acordo com a legislação, de acordo com aquilo que a gente recebe. Perfeito. É uma atuação de proteção, de ajudar o prefeito na gestão, orientando sobre o que acontece na administração. Se gostaria de falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, tranquilo. Eu satisfiz a sua pergunta? Sim. Qual o local da prefeitura, o senhor trabalha e o horário? O horário é do expediente normal da prefeitura das oito às dezessete horas. E o local é ali no primeiro pavimento, no pavimento terra da prefeitura, bem na entrada da prefeitura, uma sala ali. Está legal. Obrigado. Sr. Gerson, o senhor já mencionou no início da sua fala, se o senhor é funcionário de carreira, e quando o senhor foi nomeado controlador interno? Controlador interno, em dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois, portaria vinte e seis, zero, zero, três, de dois mil e vinte e dois. Anteriormente, eu era diretor de tributos. Diretor de tributos. O senhor tem ciência dos fatos da denúncia? Tive ciência através do requerimento de denúncia. Perfeito. O senhor sabe quem respondia pelo controle interno anterior ao senhor? Sei. O senhor pode dizer? É um funcionário também de carreira chamado Rafael. Ah, tá. Entendi. Em relação às contratações de cargos comissionados, exclusivamente comissão, ou comissionados, comissionamentos de carreira, o senhor, isso também passa pela controladoria interna, para avaliar a despesa? Geralmente, na verdade, a gente analisa um geral, se o percentual de pessoal está de acordo com a legislação. Ah, então o senhor analisa? Se a gente analisa o geral, entendeu? O geral. O geral, porque existe na legislação o percentual que o prefeito, então a gente procura analisar o geral. Da lei de responsabilidade fiscal. Um por um, quantos são contratados, mas geralmente a gente pergunta, pergunta para o departamento pessoal, para que nos informe como é que está as contratações. Contratações, entendeu? Então o senhor não tem acesso às contratações, aos procedimentos, aos processos individuais de contratação? Individuais, não. Não. No momento, não. E nem teria como. Um controlador, só como eu disse, a atribuição é múltipla. Entendi. Pensou, olhar funcionário por funcionário, não precisa ter bastante pessoas. O senhor sabe dizer se existe esse processo individual com o parecer da procuradoria jurídica, do departamento pessoal? Eu não sei dizer, mas eu já vi em alguns pareceres da procuradoria. Entendi. Bom, da minha parte é só. Vereador Ney. O nobre vereador Jacinto tem alguma pergunta? Não, não. Os advogados querem falar alguma coisa? Bom, o senhor Gerson, só para confirmar, o senhor disse que anteriormente, ao assumir o cargo de controlador, o senhor exercia outro cargo na própria prefeitura. Sim, sim. Em 2021, qual que é o cargo que o senhor exercia? Diretor de tributos. Diretor de tributos. Durante todo o ano. Todo o ano. Já fazia alguns anos. Certo. Só para consignar, presidente. O senhor, o senhor Gerson, o senhor conhece a pessoa de Roseli Mendes Correia? Só de falar, senhor. Nunca teve contato pessoal com ela? Nunca tive. Eu conheço pelos fatos que a gente percebe. O senhor, como controlador interno, o senhor acabou de falar sobre a verificação dos níveis de aumento de despesa com o pessoal. Sim, isso. Isso, relativo a 2021. Só se o senhor tiver certeza, o senhor responde. Relativo a 2021. O senhor sabe dizer se o Tribunal de Contas fez algum apontamento ou requeriu alguma diligência a respeito de eventual aumento de despesa naquele período? Não. Não. Até o momento, continua no percentual adequado. O senhor sabe dizer se no ano de 2021 houve aumento de despesa com o pessoal? Não houve. Até o momento, a gente tem analisado o percentual, não tem atingido, não tem recomendação com esse tipo de... Com o pessoal. Certo. Bom, relativo a cargos, contratações, a controladoria não opina, é isso? Só para a gente... Individuais, que eu digo. Não. Não. O senhor tem conhecimento se existe algum procedimento aberto ou alguma iniciativa do prefeito ou da própria administração para a reforma administrativa? para a organização dos cargos? Sim, sim. Criação de novos cargos? Sempre tem. O senhor sabe dizer se tem alguma coisa em aberto? O senhor pode dizer alguma coisa sobre isso? No momento, não posso precisar, mas sempre tem estudos, criação de cargos para atender alguns cargos que estão vagos ou faltando profissionais. Cargos de concurso público? Concurso público. Bom, presidente, eu não tenho mais perguntas, acho que já sinto contemplado. Ok. O Caio tem alguma coisa a mais? Não, da minha parte, não. O vereador Mauro? Da minha parte, também, não. O vereador Baiano, não teria algo? Seu Gerson, fique à vontade, se eu queira falar mais alguma coisa, o tempo do senhor. Não, tudo correto, tudo certo, tudo tranquilo, só no começo que eu quis informar essa situação. A gente fica, já que foi dada a oportunidade, a gente fica constrangido, tem vezes, quando chega uma notificação, tudo bem que a gente entende, Caio, que é uma... como uma testemunha, mas a gente percebe que os funcionários da prefeitura, quando os funcionários da Câmara vão lá levar uma notificação para a gente, tem vezes a gente não está, está almoçando, as pessoas, a hora que a gente chega, o pessoal da Câmara parece um negócio assim, meio terrorista, um negócio meio que está prejudicando o funcionário público, esse tipo de acontecimento. É um desapafo que eu estou fazendo aqui, que a gente sente muito constrangido de vir aqui, dar um depoimento. Por mais que você explicou, é constrangedor e a gente fica nervoso em uma situação dessa. A gente compreende e agradece mais uma vez a sua colaboração, reforçando que não há nada de errado com isso e que o senhor realmente não é investigado por essa casa. Não há nada de ruim. Isso, infelizmente, acontece pela falta de conhecimento das pessoas, dos processos e dos procedimentos, que são normais e corriqueiros no judiciário, aqui no legislativo também, e no próprio executivo, com os processos administrativos, dos quais o senhor já deve ter participado também como membro. Então, são processos corriqueiros e que servem justamente para investigar onde não há nenhum juízo de valores antecipado. E a gente só está fazendo o nosso trabalho aqui e a gente gostaria que todas as pessoas compreendessem isso como um trâmite normal. Então, eu acho muito louvável, só que a população comum ainda não consegue discernir isso. Então, a gente fica constrangido. Eu acho que essa casa tinha que procurar passar um conhecimento melhor para que a população entenda o processo e as pessoas que estão vindo aqui, o que elas estão vindo fazer. Perfeito. Esse é o nosso trabalho diário. Vamos aprimorar isso. Obrigado. É isso, presidente. Podemos encerrar a sua oitiva. E reforçando, Sr. Gerson, é importante esse espaço, a sua fala, essa comissão vai deixar isso sempre aberto para o senhor e para os outros que virão aqui, para que possam falar o que sentem nesse caso aí, porque isso aqui vai para a população, vai ficar registrado aqui na casa e vai ser passado para a população para que fique cada vez mais claro, através da sua palavra, do espaço que o senhor teve. E reforço, mais uma vez, todos que vieram aqui terão esse espaço e essa comissão vai trabalhar para que seja garantido isso. Certo? Obrigado, presidente. Obrigado. Então, acho que não temos mais nada a falar. Só uma dúvida que eu tenho é que se o depoimento da testemunha ali é gravado ou ele vai ser transcrito também? Os dois. Os dois, né? É gravado e vai ser transcrito. Ah, então. Está certo. Então, já solicito uma cópia, se possível, do termo. Consignado, vamos fornecer. Tá. Bom, e ao final vai ter o termo para cada um assinar aí, assim como foi feito antes aqui com os advogados, para poder estar lendo certinho, para concordar. Tá bom? A gente agradece, então, a presença de cada um de vocês aqui. Só antes de concluir, só para a gente esclarecer, a cópia que o doutor solicitou é do depoimento transcrito ou a gravação também? Não só o depoimento transcrito, eu dou para satisfeito já. Perfeito. Obrigado. Se houver divergência... Eu acho que seria isso, né? Então, estamos por encerrado. Agradecendo mais uma vez cada um de vocês. Você ainda não consegue assistir osتمios técnicos? Obrigado. Obrigado. Obrigado.